Não deixe de aproveitar estas super ofertas da M&Santos Informática! Notebook HP com Windows Vista e gravador de DVD por R$ 2.099 a vista, ou R$ 12 de R$ 174,90! Impressora multifuncional HP imprime, copia e escaneia por R$ 299 a vista, ou R$ 12 de R$ 24,90! Cartuchos originais HP a partir de R$ 29,90! Corra pra aproveitar! São todos estes produtos em 12 vezes sem juros! Ofertas como esta só na M&Santos Informática! A M&Santos Informática!